Música Oiê, tudo bom? Gente, hoje eu tô aqui com essa cara lavada Com esse negócio da voz toda estranha Por quê? Porque eu tô com gripe Então assim, ignora, tá? Mas eu me deixei hoje aqui desse jeito Só pra vocês não ficarem sem vídeo Isso que é comprometimento, hein? Dormir nada de noite Tô malzã, mas tem vídeo novo pra vocês E hoje eu trouxe sim umas receitas Muito legais pra Halloween Porque são receitas que parecem que são um corpo de verdade, sabe? Tipo, um cérebro, um pezinho assim, ó Delícia, entendeu? Apesar da cara estranha, eles são gostosos Eu juro pra vocês E hoje eu não tô aqui sozinho, não Hoje eu vim aqui com a Jéssica Tainara Que já apareceu aqui no canal antes E dessa vez eu trouxe três receitas E lá no canal dela vocês vão encontrar mais receitas ainda Estão super gostosas Eu não comi, não comi, porque a Jéssica tá muito longe de mim, cara Mas se a Jéssica fez, já sei que tá bom Tá bonito, tá legal E depois que acaba esse vídeo aqui Então corre pro canal dela assistir O link tá aqui na descrição do vídeo Pra vocês verem lá, beleza? E, gente, nossa Tô tendo uma chuva aqui Porque eu tô cuspindo um monte Com esse nariz trancado E se você quiser ela ser mais próximo de mim Você já me segue lá no Instagram ArrobaLeoBoys Esse canal Que, tipo, até esses Run aqui Eu compartilho lá no meu Instagram Porque é melhor eu compartilhar lá no Instagram Do que ficar falando de Run aqui Justo num vídeo de comida, né? Desculpa, gente Se você não é inscrito nesse canal aqui Cara, já se inscreve Que nesse canal tem muita coisa top Tapice, mas legal Zona, entendeu? Então, clica aqui É de graça Chega no mais E, então, tá bom Chega de falar E vamos conferir o quê? O quê? O quê? Não vi? O vídeo Então, a gente vai começar por um pé Um pé, assim, não Vamos fazer um pé E pra isso a gente vai precisar de carne moída Então eu peguei mais ou menos Meio quilo de carne moída E você pode temperar do jeito que você quiser Eu tô usando um creme de cebola Que é um creme pronto Só eu joguei ali Mais ou menos meio pacotinho Porque é muito mais fácil Ficar picando os troços Eu acho que demora demais, entendeu? Então eu coloquei tudo ali E aí com as mãos bem lavadas Não vai passar as mãos nas partinhas íntimas Depois de cozinhar Que não dá Que é nojento, tá? Então lava as mãos E aí depois mistura bem tudo com a mão Pra entrar em todos os cantinhos da carne A gente vai pegar um pedacinho de papel alumínio E forrar alguma forma, tá? Que possa ir ao forno E aí nós vamos vir ali Modelando a nossa carne moída Em cima desse papel alumínio Então eu comecei fazendo Meio que aquele peito do pé, sabe? E fui fazendo um tamanho um pouquinho maior E eu quis fazer um pé mais de monstro assado, sabe? Mas você pode fazer um pé normal E na verdade ainda nem pé de monstro Porque meu pé é tão grande Quanto esse que eu fiz Quando você acha que eu causo? Comenta aqui embaixo Vai, vou dar um tempinho pra você comentar 1, 2, 3 Comentou? Se não comentou ainda, comenta Mas eu causo 43, 44 Ou seja, meu pé é gigante mesmo E esses pés, esses dedos aí Ficaram tão grandes quanto meu pé de verdade Então eu fiz aí 5 pedacinhos de carne menorzinhas Eu fui moldando os tamanhos dos dedos Aí eu fiz o dedão O dedo menor Enfim, aí foi diminuindo Conforme o nosso pé mesmo E aí, gente, você pode ir deixando um espacinho maiorzinho entre eles, tá? Porque quando ele for assar ele vai dar uma esparramadinha Então é legal você deixar até um pouquinho mais de espaço do que eu deixei Mas ainda vai ter uma solução pra eles não unirem a daqui pra frente, tá? E aí, gente, nessa parte do pé ali da parte de cima Eu quis fazer uma bolinha E moldei uma bolinha E coloquei ela ali em cima Pra fazer como se fosse aquela parte que vai subindo do nosso pé Porque eu acho que isso é bem importante E dar muito mais cara de pé pro negócio, sabe? E aí, depois de moldar tudo muito bem Nós vamos vir colocando pedacinhos de papel alumínio dobradinho Entre os dedinhos Que é o que eu disse pros dedos não unirem, tá? Então você vai pegar um pedacinho de papel alumínio Dar uma dobradinha nele E encaixar ali E fazer isso com todos os dedos Beleza? Fechou? Então tá bom E aí, gente, nós vamos pegar agora Cebola Se você não gostar de cebola Você não precisa pôr Mas se eu fosse você Eu colocava, entendeu? E aí não comia cebola Porque ela dá uma cara Como se fosse o osso ali dentro do pé, sabe? Achei que ficou bem legal E aí eu cortei uma rodela de cebola Coloquei ali em cima Acho que é no calcanhar o nome E aí coloquei uma ali E aí com a cebola mesmo Eu também fui cortando as unhas Pros nossos pés Se você quiser Você pode cortar a unha bonitinha e tal Mas como eu disse Que eu fiz um negócio meio pé de monstro Então eu peguei um monte de pedacinho de cebola Fui cortando eles aleatoriamente, assim E ficou umas unhas bem esquisitas E aí pra finalizar Eu vou colocar um pouquinho de massa de tomate Molho de tomate daquele pronto de mercado mesmo Coloquei ele ali no calcanhar E vou deixar ele como se estivesse escorrendo Pra ser o sangue, sabe? E aí agora nós vamos colocar aí no forno Pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos uns 40 minutos Ou até você ver que assou, tá? E aí ele fica assim, ó Dá muito medo É um negócio meio estranho Pra finalizar eu ainda coloquei uma faca ali no meio Enfim, gente Fica muito legal É um negócio que dá medo E ainda fica gostoso, tá? Se você colocar queijo ali no meio do pé Você pode pôr Enfim, gente Só a tua criatividade Agora a gente vai fazer uma mão Assim, essa mão fica tão idêntica Uma mão de verdade Assim, não parece muito Mas ela é uma receita muito simples E por isso eu acho ela super válida Então pra isso a gente vai precisar de dois hambúrgueres E você frita dois E aí colocamos um pedacinho de queijo Um pedacinho de presunto em cima de um deles E o outro a gente coloca em cima deste queijo e do presunto Como se fosse o pão, sabe? E aí com vina E sim, aqui a gente chama isso aí de vina Eu sei que na maior parte do Brasil chama de salsicha Mas nós chamamos de vina Então vou falar vina aqui Porque canal meu eu quero falar, tá? E aí, gente Eu cortei ela como se fosse um dedo Então você corta, por exemplo, o dedão menorzinho Enfim, igual a gente fez com os dedos do pé, tá? E aí pra fazer a unha Eu tirei um pedacinho dela Desse jeito que vocês estão vendo E fiz cinco vinas desse jeito E aí, gente Agora a gente vai pegar um pouquinho de o quê? Molho de tomate pra fingir que é o sangue E coloquei bastante molho de tomate Principalmente em cima do hambúrguer Pra esconder que é hambúrguer E parecer mais uma palma de uma mão E aí pra finalizar É legal você levar para o micro-ondas Por uns 30 segundos Pra dar uma derretida no queijo E esquentar o molho de tomate E aí depois é só servir com pão Essa receita é um cérebro Mas um cérebro assim, ó Delicioso Juro que fica muito gostoso Apesar de estranho E aí nós vamos pegar então Uma panela Vamos colocar uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Uma colher de maisena E também vamos colocar Um pouquinho de corante alimentício Tem que ser vermelho, tá? Porque é o que mais vai aparecer Com a cor do nosso cérebro E aí a gente mistura tudo no fogo Em um fogo baixo Você vai misturando tudo Como se fosse um brigadeiro mesmo, sabe? E aí depois você desfriando Enquanto isso a gente vai pra essa etapa Que é um recipiente Que pode sair no micro-ondas Colocar marshmallow Eu coloquei mais ou menos Meio pacote do grande de marshmallow Não tem a mesma quantidade exata E vamos colocar um pouquinho Só um pouquinho mesmo de água Pra ele não subir tanto no micro-ondas Na hora de a gente derreter, sabe? E pra derreter Você vai colocar por 15 segundos no micro-ondas Aí tira, mexe Mais 15 segundos Tira, mexe E vai fazendo isso várias vezes Até ele ficar assim, ó Parecendo uma pasta E aí nós vamos colocar um pouquinho de corante Para alimentício verde Ou preto Ou cinza Porque ele tem que ficar com cinza bem clarinho Sabe? E aí nós vamos colocando um pouquinho E pouquinho E aí vamos misturando Então coloca tudo com calma Pra não ficar muito escuro E nem muito claro depois, beleza? E aí agora a gente vai pegar uma forma Com açúcar de confeiteiro Se você quiser Você pode usar açúcar normal Mas eu não acho que fica com gosto muito bom Por isso eu recomendo açúcar de confeiteiro, tá? E como vocês viram na minha mão Passei óleo desse de cozinha normal Então sim, aquele óleo que frita Nossa batata frita Vai deixar a mão bem banhosa mesmo Pra poder mexer nesse marshmallow Porque ele é muito, muito grudento Então usa bastante óleo Não economiza, tá? E aí a gente vai pegar um pouquinho do marshmallow E vem fazendo uma bolinha com ele E depois disso a gente vai enrolando Pra fazer uma cobrinha gigantona Nós vamos ter que fazer, na verdade, várias cobrinhas E aí depois disso a gente vai polvilhar ela Nesse açúcar de confeiteiro Por isso que eu disse que o açúcar normal Eu acho que não vai ficar bom Porque vai ficar algo muito cristal, sabe? Enfim, não acho que fique bom Por isso eu recomendo açúcar de confeiteiro E aí a gente passa bem essa cobrinha ali no açúcar E nós vamos colocando ela em um recipiente separado Enquanto vamos fazendo várias dessas cobrinhas Com todo aquele marshmallow E aí agora nós vamos pegar um chocotone Ou um panetone Peguei chocotone Que tudo que é de chocolate pra mim é melhor E eu não gosto de fruto Então panetone não é uma coisa que a galera de muito, sabe? Mas você pega o que for, o que você preferir E como vocês viram, eu tirei essa parte de baixo E já comi ela Porque eu não aguento, sou morto de fome Então eu comi ela E você vai fazer isso mesmo com o seu Você tira essa parte de baixo E aí nessa parte de cima a gente vai vir arredondando Vocês estão vendo que eu tô tirando toda essa sobra Digamos assim, do chocotone, né? E aí você vai comendo tudo Bem feliz da vida Enquanto você vai fazendo Fica tudo na paz E nós vamos deixar isso mais redondinho, sabe? E aí numa parte do meio A gente vem fazendo isso daí Vocês estão vendo Que é meio que uma tirinha Só que não é uma tirinha muito funda Só pra fazer aquela divisão, digamos assim Que tem no cérebro de verdade Aí com aquele brigadeiro que a gente fez A gente vem cobrando todo esse chocotone E naquela marcaçãozinha que a gente fez Você deixa ela bem marcadinha mesmo, tá? Não deixa ela se esconder aí no meio desse brigadeiro Gente, isso fica muito bom pra você comer pura testa, sabia? Porque ela vai ser um brigadeiro branco Só que ele tá rosa Porque a gente colocou corante E dá pra você colocar de cobertura de bolo também Normal, enfim Então depois de cobrir tudo Eu vou vir com as nossas minhoquinhas Preenchendo todo o espaço do chocotone Como se fossem os nossos neurônios Eu acho que é esse o nome Não sou bom em biologia Desculpa Mas enfim, vamos fazendo isso E é legal você fazer as minhoquinhas separadas, tá? Naquela marcação que a gente fez no meio Você não vai atravessar nenhuma minhoquinha por ali Você vai deixar uma pra cada lado Duas pra cada lado Enfim, mas como vocês podem ver Não tem nenhuma que atravessa aquela marcação, tá? Porque o cérebro de verdade é meio assim também E aí com sangue falso Que eu já ensinei aqui no canal Vou deixar linkado aqui no final desse vídeo Pra vocês irem e assistirem e aprenderem Esse sangue dá pra você comer também Porque ele é comestível Mas também dá pra você usar pra maquiagem Então eu fiz uma quantidade dele E vim passando pelo prato E por cima dessas minhoquinhas Pra dar uma cara mais realista ainda Fica muito nojento De aparência Mas de gosto Fica ótimo Compartilha esse vídeo no Whatsapp Pelo menos um amiguinho seu Tá bom? Por favor, por favor, por favor E corre pro canal da Jéssica Confere as receitas que ela fez Falou Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON